Godzilla Minuzone já chegou em Kaiju Universe e com certeza vai surpreender muitas pessoas Ele já é o seu Kaiju favorito e você ainda não sabe Vem comigo porque eu vou explicar tudo sobre o Godzilla Minuzone Que eu tenho certeza que você vai querer depois desse vídeo acrescentar ele na sua estrelinha de favoritos Esse ainda não é o review completo, fique tranquilo, mas ele chegará em breve aqui no canal Esses são os primeiros testes comigo de Godzilla Minuzone Level 100 Causa dano maior conforme a sua saúde diminui até 1.75% enquanto estiver com 10% de saúde Recebam com uma salva de palmas o nosso novo Godzilla de Kaiju Universe Godzilla Minuzone Godzilla Minuzone tem cara de ser um Godzilla de batalha e o que foi adicionado junto com Godzilla Minuzone? Clare Kimuto também recebeu novas animações que em breve sairá um vídeo no canal sobre ele Muitas pessoas voltaram para o Clare Kimuto e Kaiju Universe agradece por isso Vamos lá então para agora Godzilla Minuzone, mas antes disso deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal E agora usa o nosso Star Code FERABUX Quando você for comprar Robux coloca lá FERABUX o código e pronto, você me ajuda muito mesmo Mas deixando seu like no vídeo e compartilhando é a melhor forma de você apoiar o canal, muito obrigado! Essa daqui é a animação de caminhada do Godzilla Minuzone e é bem bonito E o modelo em si também está sensacional com muitos e muitos detalhes em sua textura O que você acha dessa nova geração de Godzilla? Você acha que Godzilla Minuzone é um ótimo início para a nova geração? Ou você acha que não? Você acha que poderia ser melhor? Comente aí! Quando você aperta SHIFT ele corre e essa é a animação de corrida dele Ele não corre tão rápido, porém ele está bem rapidinho agora porque eu coloquei bastante ponto em velocidade Apertando R nós temos o primeiro rugido de Godzilla Minuzone, que é simplesmente incrível E apertando T nós temos outro rugido, que é esse aqui E quando você dá esse rugido ele regenera vida Isso é bem interessante, mas vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre essas outras coisas Então não pera que aqui em breve sai o review completo Para fazer os vídeos de review completo nós temos que upar até o level 100 Então o Makita já está fazendo isso para fazer o roteiro do review para vocês Vamos lá! A habilidade de Godzilla Minuzone A primeira habilidade dele ele dá essa porrada aí, certo? Logo após isso ele dá uma avanção também Então ele não tem só uma habilidade, ele tem uma variação de habilidades Na sua segunda habilidade ele tem uma porrada com uma cauda, ok? Se você der a habilidade novamente ela já muda um pouco Daí já vai para outra porrada com a cauda Então são dois tipos de porrada, dois tipos de habilidade que se encontram na mesma habilidade E quando eu uso dois também, pelo que eu percebi, a três muda às vezes E eu achei isso bem legal Quando você usa três após utilizar uma vez o dois Você dá um grito para cima E esse grito faz cair uma chuva de não sei o que é isso Parece uma chuva ácida E regenera um pouco de vida Mas é assim Alcateia Eu estou jogando pela primeira vez Então eu estou tirando minhas primeiras conclusões Mas pelo que parece ele está bem fortinho Apertando três novamente Sem ser aquela outra É um pisão Que é bem parecido com a segunda habilidade dele Que faz isso aí, certo? Aí os dois tem coisas parecidas Bom, apertando quatro nós temos aí um poderoso bafo atômico Que é bem interessante porque você não mira o bafo atômico Ele manda aleatoriamente na frente E também aí atinge os outros Com uma barreira de fogo Uma barreira de poder Eu não sei do que se trata exatamente Mas eu sei que dá muito dano Essa barreirazinha, cara Eu acho que serve para tanto o cara correr de você Tanto ele não te ver direito Ou não se aproximar, sabe? E o quatro não tem variação pelo que eu percebi É só isso mesmo Ele dá aí o bafo atômico Explode, é bem legal as animações E cresce essa barreira aí Que é bem interessante também Mas não tem nada a mais que isso E o cinco dele é bem interessante O cinco dele ele vai utilizar aí o seu bafo atômico Só que dessa vez com mira E no final do bafo atômico dele Tem uma poderosa explosão E é bem interessante Que o nosso querido Minuzone Ele, todas as habilidades dele vão para explosões, né? Que é uma coisa que elogiaram muito no filme Do Godzilla Minuzone Falaram que as animações são muito boas No caso, os efeitos e etc E também o roteiro está muito bom Então, tipo, dá para alterar bastante Entre roteiro e cenas do Godzilla Que são muito, muito boas É lógico, né? São os criadores do Godzilla fazendo o filme Você quer o quê? Quer que seja ruim? Os caras mesmo que fez o bicho? Mas é aquilo, né, o KT Se você está com o Godzilla Minuzone Vai ter certeza que você será focado Pelo menos no início E meu amigo O Godzilla Minuzone está sendo um alvo gigante aqui Porque a galera quer conseguir ele Mas fica com raiva do cara que conseguiu É meio bizarro isso Mas fazer o quê, né? Tudo no seu tempo Todo mundo vai conseguir uma hora Fiquem tranquilos Vai ser legal demais quando todo mundo conseguir Apertando o V Nós temos aí Um rugido Só que esse rugido Ele ativa aí vários pisões atômicos dele Ele anda pisando aí Pisoteando tudo ao seu redor E é muito interessante esse rugido dele, cara Mas o mais interessante de tudo É com toda a certeza O Godzilla Minuzone Poder aí batalhar contra os outros A única coisa Que eu achei do Godzilla Minuzone É que ele toma muito dano Eu não sei se ele toma muito dano em geral Ou se eu não sei se a resistência dele é baixa Ou se a vida dele é baixa Mas eu estou sentindo que tipo Ele não dura muito em batalha Então provavelmente você vai ter que Ter uma estratégia legal aqui, cara Para conseguir mandar bem Nas batalhas Para conseguir usar o Minuzone Mas é isso aí O que você achou do Godzilla Minuzone? Comenta aí Em breve tem mais vídeos do canal sobre ele Essa foi só a estreia Com as habilidades iniciais E se vale a pena ou não comprar E vale sim a pena comprar Com toda a certeza Ele não custa tão caro E meu amigo Vai ser uma experiência muito divertida O novo Godzilla Minuzone Então vai sim Então vai sim E vai sim E vai sim Vamos Obrigado.